Desde a infância, a gente ouve, não julgue o livro pela capa. Também fomos alertados de que a primeira impressão pode ser enganadora. Apesar de todas essas sábias palavras, muitas pessoas ainda tendem a julgar uma pessoa pela aparência. Isto é exatamente o que aconteceu ao herói de nossa história. Um dia, um idoso apareceu na loja de motos, em Singburi, na Tailândia. Ele estava trajando roupas surradas e chinelo. Os funcionários da loja pensaram que ele tinha ido apenas olhar algumas motos, e então não deram muita atenção a ele. O idoso estava olhando uma moto da marca Harley Davidson. O valor dela é de cerca de 600 mil baht, uns 17.361 dólares. E uma vez que os vendedores não estavam com nenhuma pressa em ajudá-lo, o idoso procurou pelo dono da loja. Felizmente, o proprietário não o ignorou. Você pode imaginar como os vendedores ficaram surpresos quando o idoso conversou com o dono da loja por 10 minutos. E então começou a examinar, com cuidado, a moto Harley Davidson. O que aconteceu depois, os deixou ainda mais impressionados. Depois de ter perguntado ao dono da loja tudo o que se relacionava à moto, ele começou a contar 600 mil baht em dinheiro vivo. Todo o muito ficou em choque. Alguns visitantes fotografaram e postaram as fotos nas redes sociais. Os posts sobre o idoso viralizaram tanto, que inclusive tiveram que retirá-las, porque alguns comentários enganavam as pessoas e levavam a discussões desnecessárias. A irmã do idoso informou ao site de notícias, que o irmão é uma pessoa comum e que não é rico. A mulher disse que ele era um mecânico e que depois da aposentadoria, queria realizar o seu sonho, comprar uma moto Harley Davidson. A irmã do idoso. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma